Alô, meus amados ouvintes, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês. É com prazer imenso que nós que fazemos a Secretaria de Missões na região leste, estamos colocando à disposição de todos os amados irmãos a nossa rádio, Cermis, para que vocês possam realizar os seus programas com as igrejas locais, e também desenvolver a consciência missionária da nossa região. É um trabalho que vai ser oferecido por toda a nossa região. Quero agradecer aqui a diretoria da regional, na pessoa do amado pastor Joel, nossos outros colegas, o pastor Adilson e tantos outros que fazem essa diretoria maravilhosa. E eu quero convidar você, meu pastor, meu dirigente de igreja, que você se mobilize, procure o evangelista Wesley e o evangelista Jair, para trazer o seu programa, para a gente ter uma rádio muito participativa na nossa região. Portanto, quero aqui, em nome da Secretaria de Missões, eu, pastor Vanilson, agradecer a toda essa região, por a gente ter mais esse instrumento dado pelo Senhor, para a gente movimentar e também evangelizar a nível mundial. Deus abençoe a todos e é um prazer enorme estar fazendo essa ação dentro da nossa região. E o nosso Deus nos ilumine e nos dê programas maravilhosos para divulgar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz!